Pessoal, uma dica aí sobre processamento de ar comprimido dos veículos Scania. Esses veículos, eles têm uma alta capacidade de bombeamento no circuito, no sistema de ar comprimido. Esse circuito, ele é gerenciado pela APS. A APS é um sistema de processamento eletrônico que vai cuidar do abastecimento de ar comprimido. Por exemplo, vamos aqui nos medidores. Para vocês entenderem como funciona, o que eu fiz? Eu desengatei lá atrás uma mangueira que corresponde a acessórios de carroceria. Pode ser porta, calefação, enfim. Qualquer mangueirinha dessa, ela está desengatada lá atrás. Certo? Eu vou mostrar para vocês. Está ela aqui, ó. Desengatada, tá? Então, tá lá, conforme eu mostrei para vocês, está desengatada e, ó, o carro tem marcha lenta, ele mantém, tá? O carro não vai ficar sem ar, tá? Essa preocupação é do tempo de veículos antigos, lá do 1113, lá, daquelas coisas antigas lá, que tinha um compressorzinho monocilindro, que não dava conta de carregar o sistema. Isso aqui não, isso aqui é um sistema inteligente, tem um compressor duplo, né? 600 cilindradas e 720 cilindradas, dependendo do modelo. Alta capacidade de bombeamento, processamento eletrônico. O que a PS vai fazer aqui agora? Daqui a pouco a PS vai perceber que tem um vazamento e ela vai cortar a regeneração. Ou seja, vai manter o compressor sempre em funcionamento, para suprir a alta demanda. Se for algo, que for um rompimento tão grande, que ela não conseguir manter, ela vai avisar. Vai aparecer um alerta vermelho aqui no painel, tá? Vai aparecer um alerta vermelho no painel e vai dizer consumo de ar crítico, luz vermelha acesa. E isso só acontece com 7 barras de pressão. Vai dar tempo de você parar o carro tranquilamente. Esses carros aqui, eles não travam por causa de uma mangueirinha da carroceria, tá? Por causa de questões de acessório. Isso aí vocês devem tirar da cabeça e fiquem despreocupados, certo? Então, deu algum problema assim? Fica tranquilo, se for coisa de calefação, não precisa nem fazer nada. Dependendo se for uma mangueira lá, que você quiser dobrar, amarrar a ponta dela. Pode fazer também, mas se for o caso, termina a viagem normalmente aí. E não precisa ficar preocupado com isso, porque o sistema aqui é um sistema inteligente, é um sistema de alta capacidade e não vai deixar vocês na mão por qualquer mangueirinha, ok?